E aí família, boa noite, tá eu, UFC, o Costa Viz aí, ó, Fortnitezinho, ai Calica, como não quer nada, visão, não treme, não creme, quer o crime. Ei, vou meter bala nesses caras, vocês tão feidão, correndo, vou mostrar que eu sou do RJ, tá paciência, assinatura tá assinada, porra. Tchau e bênção, tá pensando o que? Pega esse cartão aí, abre ali, abre ali a torre. Essa armazinha aqui é boa, hein, ninguém vai pegar não. Vão descer família, vão descer. Ih, rula ele, um, três vezes vai, ai Calica. Opa, caçada, falhou, tempo expirado. Tá aqui em cima, tô aqui em cima. Só abri que ali tem coletezinho pequeno. Ai, e eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Ai, vambora. Vem aqui, cadê esse cara? Ah, deixa esse cara pra se fuder sozinho. Vambora, vambora, vambora. Larga ele, larga ele. Se ele morrer... É, deixa ele se fuder sozinho. Ele morreu? Ah, se ele morrer... Com ele mesmo. De vez de fechar o bonde aqui com a gente, tá fazendo gracinha. Se cair, vai ficar caindo, meu parceiro. Porque eu não vou lá levantar. Opa! Vou logo dar o papo. Fica ligado que acho que tem gente ali dentro que eu vi, hein. Só pra... Me bomba. Salmo. Não deu, não deu, não deu, não. Comando... Aqui, aqui, ó. Tem negocinho de pular aqui, ó. E tem aqui também, ó. É. Pega ela. Dá um pulo. Come ela. Come ela. Dá um pulo agora com ela, pra tu ver. Cadê o trem? Ah, tá. Isso faz, pô. Tá mesmo. Vambora, vambora. Isso daí é bom pra caramba, mas você já apertou pra... Já botou a mão na arma? Se não, tô andando invisível com ele. Se não tirar dele, tô andando invisível. Cadê o cara? Tem que rezar. Tem que rezar. Ajoelhou. Falar igual minha avó falava. Ajoelhou. Tem que rezar. Coitado, não sabe nem atirar ele. Isso daí, ó. Vambora, vambora, família. O trem passou? Pô, nós tem que arrumar um carro. É, mano. Tá vindo agora isso daí. Tem um objetivo aqui na frente pra mim fazer, mano. Não sei se vocês estão vendo, mas... Ah, o meu é esse daqui, ó. Ah, o meu é esse daqui, ó. Quem vai pegar o outro carro? Vai subir em cima, é esse? Destruindo a natureza, não pode, porra. Depois tu vai respirar com o ar. Opa, tem gente aqui, tem gente aqui. Aí, Zaliz, aqui na frente. Entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Calma, devagar. Salvar na cadeia. Aqui, não. Desce, pô. Eu não gosto de tu. Cai, me derrubou. Ai, me derrubou. Pega ele, pô. Matou todo mundo. Que praga. Um, eu vou botar três segundos. Dois, três. Tchau. Ai, família. É, nós estamos juntos. Vamos jogar mais, né? Faz o L. Eita. Lá.